Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mais uma vez, meu caro telespectador aí em casa, esperamos que esteja bem de saúde. Nós também, do outro lado, estamos bem, alhamdulillahi, esperamos que também a família esteja saudável aí. Estás com esta rúbrica, conversa sobre Islam, conversa do DIN, gostaríamos antes de abrir o canal aí, ou depois de abrir o canal, devias pôr aí um like na nossa conversa, subscreva-se ao nosso canal e comenta a sua conversa. Nós hoje temos, não fugimos da regra, temos o nosso convidado especial, que é o Molana Ali, que vai nos trazer aqui o comportamento do muçulmano, porque é a coisa que o mundo precisa agora, o mundo está atrofiado, há muita disparidade no nosso seio e ele traz esse tema para ver se pode dar o seu contributo na formalização do homem novo e termos um muçulmano, são e salvo, em particular um cidadão condigno e saudável. A quem nós vamos desejar aqui, boas-vindas, Molana Ali, até quero falar do comportamento de um muçulmano. O que é isso? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Em primeiro lugar, agradeço a Allah subhanahu wa ta'ala pela vida e pelas dádivas que Allah subhanahu wa ta'ala está derramando sobre mim no meu cotidiano. Em seguida, enviar mesmo saudações ao nosso profeta Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, aquele que é o líder de todos os mensageiros. E no sobre a questão, o que é o comportamento de um muçulmano? Primeiro, gostaria de frisar aqui, Allah subhanahu wa ta'ala gosta do bom comportamento. A religião dinâmica ensina um bom comportamento. Porque Allah subhanahu wa ta'ala criou-nos e Allah subhanahu wa ta'ala iluminou-nos. E toda a gente perante Allah subhanahu wa ta'ala é igual. Ninguém é superior ao outro com base na sua raça, cor ou tribo. Allah subhanahu wa ta'ala criou-nos e Ele ensinou-nos que devemos nos amar uns aos outros e comportarmos-nos da boa maneira uns para com os outros. E para existir este amor, Allah subhanahu wa ta'ala também desenhou vários modelos que servem de guia para que as pessoas amem uns aos outros. Allah subhanahu wa ta'ala proíbe-nos incomodar aos outros através da língua, através da mão ou qualquer indicação que pode servir de incômodo ou então de ofensa para um outro muçulmano. Agora, falamos nisso mesmo, o Corã, o que é que diz a respeito deste comportamento? Allah subhanahu wa ta'ala, quando cria o ser humano, Allah subhanahu wa ta'ala envia o seu querido profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, além do profeta sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala enviou vários mensageiros para quê? Para guiar a humanidade ou então para que a humanidade esteja na sendareta. Todos os mensageiros vinham com os ensinamentos de Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam também explica a missão, a sua missão neste universo, ele diz que eu fui enviado para aperfeiçoar o comportamento das pessoas, para que as pessoas possam se comportar de uma boa maneira. Frisando isso, quer dizer, a pessoa vale de acordo com o seu comportamento. Qualquer indivíduo que não tenha comportamento, essa pessoa pode se assemelhar a um animal. E o que que Allah subhanahu wa ta'ala diz acerca de um bom comportamento? Aqui Allah subhanahu wa ta'ala trouxe várias regras sociais que as pessoas, se forem a seguir essas regras, sem dúvida haverá harmonia ou bem-estar na sociedade. Allah subhanahu wa ta'ala diz Que houve aos crentes, nenhum povo deve se zombar do outro, porque pode ser que os escarnecidos podem ser melhor que os escarnecedores. Que nenhuma mulher for zombar da outra, pode ser que esta seja melhor que aquela. Então aqui Allah subhanahu wa ta'ala está explicando quais são as coisas que podem trazer um desentendimento na sociedade. Allah subhanahu wa ta'ala aqui está explicando que ninguém pode gozar um ao outro, que ninguém pode ofender um aos outros. Isso porque as ofensas, as intrigas, as calúnias, as difamações, são as coisas que trazem um desentendimento na sociedade. Ou uma inimizade. Ou uma inimizade pode se espalhar através dessas coisas. Agora, quais são essas coisas que criam inimizades? Até que eu adiantei falar por aqui. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala explica, por exemplo, quando Allah subhanahu wa ta'ala, la ya se harakawman, por exemplo, a difamação, como ele dizia, a difamação, desconfiar. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz, que ouvos crentes, evitai a difamação demasiada. Que na verdade, a desconfiança também é um pecado. Por exemplo, alguém desconfia. Eu estou a desconfiar de uma certa pessoa ter levado uma ou qualquer coisa que me pertence. E eu não tenho a máxima certeza. Então, eu vou desconfiando daquela pessoa e vou dando indicação, fazer entender que eu desconfio daquela mesma pessoa. Em contrapartida, não é aquela pessoa que cometeu essa infração. Então, esta desconfiança também pode trazer um mau entendimento. Outra coisa, propalar mentiras. Mentir acerca de alguém que o fulano xixi fez isso, enquanto aquela pessoa não cometeu esse delito. São uma das coisas também que pode trazer um mau entendimento. E criar intrigas. Numa sociedade, ou então no seio das pessoas, em que todas as pessoas estão unidas, e aparece uma certa pessoa, cria desunião. Por quê? Falando de intrigas. Você sabe que o fulano xixi falou isso acerca de você. Que o fulano tal está mencionando isso acerca de você. Então, esse também é um tipo de comportamento, pode trazer um desentendimento no seio das pessoas. Quando o Molana fala aqui de intriga, aliás, de desentendimento, está falando mesmo de calúnia, está falando de difamação. Vamos supor, alguém fez. E alguém se encarrega em espalhar a notícia. Tem alguma gravidade também? Pode trazer alguma gravidade. Por quê? Se alguém fez uma difamação, acerca de qualquer pessoa que não esteja presente. Então, aqui, o impacto daquela difamação pode não se sentir naquela própria hora. Por quê? A pessoa ainda não tem informação que, na verdade, foi difamada. Então, o malfeitor será esta pessoa que será responsável de carregar esta difamação e começar a transmitir à pessoa que é ofendida. Então, neste momento, esta pessoa que é responsável pelaquela difamação. Aquela pessoa que falou, sem dúvida, a pessoa vai ganhar o pecado, mas você, que é o responsável de espalhar esta falsa informação, esta atitude errada, então, você está a compartilhar para que haja desentendimento no seio da sociedade. E Allah não gosta? Allah, subhanahu wa ta'ala, não gosta dessas coisas. A pessoa que espalha mentiras. A pessoa que conta fábulas, essa pessoa, Allah, subhanahu wa ta'ala, diz, não entrará no gênero daquela pessoa que conta fábulas e mentiras. E aí, meu caro telespectador, está ali a aprendermos de uma forma aqui, muito, muito clara, como a Ana Aline, a nos trazer impactos negativos da difamação e calúnias. Aí, como meu irmão, se tiver alguma pergunta a fazer, está livre a fazer, põe seu like e dá seu comentário, porque é a partir do comentário que nós vamos perceber até onde a nossa matéria está sendo, a nossa aula está sendo consumida, consumida aqui pelos utentes, não é? E esperamos que este comportamento que a Moulana Aline está a trazer aqui, seja daquela certeza absoluta que está do outro lado, do lado positivo, não do lado negativo. Agora, Moulana, quais são as consequências, as consequências destas ações nocivas? Pronto. Muita gente não percebe, pensa que o que vai fazer entrar as pessoas no gênero são somente o solat, ou as pessoas se apegam mais somente pelas coisas obrigatórias, aquelas ações obrigatórias, como, por exemplo, o solat, o zakat, o hajj, essas coisas. As pessoas ficam mais apegadas nisso e não velam por outras coisas que podem vir a causar, que podem vir a trazer consequências, ou então podem vir a derrubar essas ações boas que foram feitas. Por exemplo, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz sobre o solat, Allah subhanahu wa ta'ala diz, que na verdade, leia naquilo que foi revelado e pratica o que? Pratica o solat. Que na verdade, o solat impede a pessoa das ações... Negativas. As ações negativas, isso quer dizer que o solat, as boas ações, devem impedir a prática das más ações. Mas muitas pessoas só, apenas quando fazem o solat, elas pensam, já fizeram o suficiente. Quando dão o zakat, elas pensam, já fizeram o suficiente, mas existem certas coisas que as pessoas podem pôr em consideração. Como, por exemplo, se eu faço o solat, esse solat é perante mim e Allah subhanahu wa ta'ala. Não tem a ver, não tem um impacto na sociedade. Por exemplo, tem coisas que tem a ver um impacto na sociedade. O meu comportamento, como eu irei me comportar perante as pessoas. E isso que cria um erro de ligação entre mim e aquelas pessoas. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, então o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, certa vez perguntou aos seus companheiros, vocês conhecem o que é o mais falido? Os jassohabi, r.a.a.a.a.a.a.a.a.m, eles responderam, que o mais falido dentre nós é aquela pessoa que não tem dirham e não tem nenhum bem. Porque eles perceberam assim, que esse é o mais falido. Mas o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam diz, Que na verdade, o mais falido dentre o meu umma, Que o mais falido dentre o meu umma, é aquela pessoa que irá aparecer no dia de Qiyama, com a recompensa do sualate, do zakate, e com a recompensa do jejum. Mas ao mesmo tempo, irá também aparecer com o registro que ele insultou alguém. Usurupou a riqueza de alguém. Insultou o outro. Então, o que que Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer nesse dia? Que, aquelas recompensas que você trouxe diante de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala vai retirar aquelas boas ações, e vai dar aquelas pessoas que você ofendeu. Allah subhanahu wa ta'ala vai tirar a recompensa do seu sualate, vai dar aquela pessoa que você ofendeu. Vai retirar a recompensa do seu zakate, vai dar aquela pessoa que você insultou. E o que que vai acontecer depois? Todas as suas boas ações vão acabar. E você não terá nada para pagar aquelas pessoas. O que que Allah subhanahu wa ta'ala em seguida vai fazer? Vai levar o pecado daquelas pessoas, e Allah subhanahu wa ta'ala vai atribuir a você, e você ficará sem nada, e Allah subhanahu wa ta'ala vai lançar você no inferno. Então, vejamos a gravidade dessas coisas, meus caros irmãos. A pessoa apareceu com todas as boas ações do sualate, com o jejum completo, com o zakate, mas, porque você não se comportou bem na sociedade, então, isso será motivo da pessoa entrar no inferno. Será motivo da pessoa entrar no inferno? Palavras molana ali a partir de testes alcorrânicos e tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nós hoje estamos bem, estamos a falar dessa conduta toda. Esperamos que da sua parte também perceba melhor. A falamos, subscreva o nosso canal, dê seu like, comente a nossa aula, para que amanhã tenha uma aula melhor, e nós vamos melhorar as marcas, que Allah subhanahu wa ta'ala ajude e facilite neste programa da conversa sobre o islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa barakatuh. Assalamu alaikum wa barakatuh. Legenda Adriana Zanotto